Amiga, você sabia que as caixas pretas dos aviões são laranjas? O quê? Não são caixas? E aí, meu ex? Tudo bem com você? Não, estou com frio, com fome e sem dinheiro. Só falta você aqui. Pra te fazer companhia? Não, pra completar a tragédia. Ah! É, cara, vou me casar. Estou cansado de ter um apartamento sujo, pratos sujos e sem roupas pra vestir. Que coincidência! Eu estou me divorciando por esses mesmos motivos. Padre, vim me confessar. Diga, minha filha. Transei com o padre de outra igreja. Fizeste muito mal, filha. Tu sabes que a tua paróquia é esta. Ah! Ai! É verdade que eu fui adotado? Foi, mas te devolveram pra gente. Hahahaha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!